A Paz do Senhor, professores da nossa Escola Bíblica Dominical, com prazer falar mais uma vez com vocês, aqui é o professor Osiel Lourenço. A Paz do Senhor, professor e professora, quem fala com você é Leila Lourenço. Nós falamos aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina, sobre a presidência do nosso pastor Sérgio Melfiol. E hoje nós estamos com um assunto aí de muito interesse dos adolescentes e dos juvenis. Lição 8, ética cristã no namoro. Eu acho que a sala, nesse domingo, vai lotar, né? Todos irão participar da Escola Bíblica, até quem nunca viu aparecer lá. Vamos lá. Ética cristã no namoro, então, texto auro, texto interessantíssimo, que vai dizer, está lá em 2 Coríntios 6, 14a, Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. O objetivo dessa lição aí, nós estamos nessa expectativa aí da sala cheia, objetivos, explicar o propósito do namoro. Tem um propósito no namoro, né? Nós vamos falar sobre isso. Mostrar que o respeito é indispensável no namoro e pontuar o namoro como uma benção. E a gente sabe que hoje em dia, né? A galerinha aí está querendo, apenas que alguns já estão namorando cada vez mais cedo. Vai chegando numa idade e tal, já começa a olhar a menina para o menino, a menina para o menino, já querendo namorar. E nessa aula, então, você vai dizer assim, o que é um namoro? Quais são os propósitos do namoro? Quais são os padrões bíblicos para o namoro? E acima de tudo, quais são as responsabilidades de quem namora? Então, nós vamos estar abordando esse assunto muito importante nessa aula aqui. Então, o primeiro tópico, o que é e para que serve o namoro? Então, a primeira coisa, o namoro é aquela fase que vai anteceder o casamento. E é um espaço ali, claro que é impossível conhecer a pessoa na sua plenitude no namoro, mas no namoro já dá para ter uma ideia ali de como é a pessoa básica, quem ela é, como ela se comporta, como ela pensa. Ou seja, o namoro, melhor dizendo, é uma fase de conhecimento, para conhecer. É uma palavra que é muito importante aqui. E quando a gente olha para as pessoas do mundo, elas têm um padrão completamente diferente, totalmente oposto daquilo que a gente acredita como o namoro deve ser. Então, quais são alguns dos fundamentos desse namoro? Primeiramente, jovens cristãos. Ou seja, você vai, é importante dizer, olha, você namora com alguém que professa a sua fé também. E se inspira num namoro cristão e não naquilo que é dito e mostrado lá fora. Quando as pessoas vão dizer assim, ah, não, vão dizer, não, mas eu conheço uma pessoa que ela começou a namorar com uma pessoa que não era crente. Aí, a pouco, né, eles se casaram e aquela pessoa conseguiu com aquela pessoa que não era crente se convertesse, ela veio para a igreja, então eu posso namorar também alguém que não é crente. Mas essa história que você citou é uma exceção. A maioria dos casos acontece exatamente o contrário. Aquela pessoa que começa a namorar com uma pessoa que não é cristã, ela acaba saindo da igreja também, ou aquela pessoa... Ou sendo proibida. Sendo proibida. Às vezes. Ou criando, ou às vezes nem proibida. Às vezes também casa, aí fica uma pessoa que é crente, outra não é crente, aí chega no final de semana, aqui é crente e vai para a igreja, aqui não é crente e vai para outro lugar. Fica aquela coisa dividida, né? Então, isso é muito importante, ou seja, um namoro entre jovens cristãos, aqueles que são... que professam a mesma fé. Verdade. B, idade compatível e maturidade. Idade compatível tem a ver com uma idade mínima para começar a namorar, né? Às vezes a pessoa novinha, novinha já quer namorar. Não, precisa ter uma idade compatível, né? Não é recomendável que você comece a namorar muito cedo. É porque o namoro é uma fase para se preparar para o casamento. Como a menina que tem 12, 13 anos vai se preparar para casar? 14, 15 também são idades muito jovens, né? Então, idade compatível e também maturidade, né? Precisa ter maturidade para liderar uma família. Então, não é assim. Ah, eu vou namorar... Não. Para não também acelerar processos, né? Por quê? De repente, o adolescente, o juvenil, começa a namorar muito cedo e ele começa a ter frustrações muito cedo. E quando for o tempo dele namorar, ele está cheio de medos, cheio de frustrações. E isso pode trazer um relacionamento complicado, né? Trazendo mais frustrações para aquele indivíduo. Outra coisa que é importante também, né? Além da idade compatível e maturidade, a autorização dos pais. Os pais precisam participar também. Ou seja, a pessoa está lá, morando sob o treto dos seus pais e tem que sim prestar contas para eles, né? Então, a opinião dos pais é de suma importância. Honrar pai e mãe também na hora da decisão, né? De com quem vai se namorar. E também o conselho pastoral, que é importante também nessa parte espiritual, que vai ajudar também na escolha daquele que futuramente será o marido ou a esposa. E é também um período de observação. O que deve ser observado nele e o que deve ser observado nela. Vamos lá então, né? Professor e professora. Sobre ele, o que aquela juvenil deve observar? Que nesse caso, eu acho que o jovem, né? Que no caso jovem deve observar. A moça, ela precisa ver alguns detalhes de comportamento sobre o rapaz, né? Então, por exemplo, se ele trabalha, né? Porque não tem como iniciar um namoro, no nosso caso, que é o namoro que intercede o casamento, se o rapaz não trabalha, né? Como que é o comportamento desse rapaz? Nos estudos, né? Com a família, ele respeita o pai? Ele respeita a mãe? Ele é uma pessoa que colabora dentro do seu lar? Como que é o comportamento dele com os amigos? Como é o comportamento dele ao falar sobre outras moças? Qual é a visão dele da igreja? Qual é o desejo, o sonho dele futuro, ministerial, né? Todos esses detalhes, entre outros, inúmeros, precisam ser observados, né? E é de muita importância também que a moça observe como que é o respeito desse rapaz com ela, né? Como é a fala dele pra ela? Como é o comportamento dele com ela antes de se iniciar, de fato, um namoro, né? Todas essas observações precisam ser feitas, né? Então, esse é o caso de observar antes, né? Primeiro se observa e depois que inicia o namoro. Temos algumas etapas. Até o ditado que diz, né, amor, que antes de começar a namorar tem que abrir bem os olhos. Olhar muito bem, assim. E no caso, né, ela deve-se observar também as mesmas coisas. Ver se é a mente a Deus, né? Se frequenta a igreja, os cultos, né? Gosta de ler a Bíblia. Se tem respeito pelos próprios pais, assim, pelos idosos também. Ou seja, é preciso observar. O problema é que muitas vezes as pessoas tendem a ir apenas pela aparência. É bonita. Ai, que moço bonito. Que moço lindo. Que lindo, que lindo. Só vai pela aparência, né? Ah, que cabelo bonito. Ai, tô apaixonada. Meu coração vale. Não. Então, calma. Isso é tudo importante, né? Ó, por exemplo, quando não viu, achou, nossa, que o cruzeiro lindo, maravilhoso. Tudo bem. Mas tem que observar não apenas esses elementos externos, estéticos, mas que um dia a beleza acaba, minha filha. A beleza vai acabar, a idade vai chegar, então esse menino tá todo bonitão aí, um dia vai ficar veninho, feinho. E que se a beleza for a coisa que sustenta, então, e quando a beleza acabar? Vai acabar o amor também? Né? Então não pode ser apenas a beleza, tem que ser outros elementos. O companheirismo é uma coisa muito importante, né? Algo muito importante que deve ser observado antes do namoro é a amizade, né? Como que é essa amizade, esse companheirismo, né? Como que é? Porque a amizade, ela vai ser muito importante antes, no namoro e principalmente no casamento. Se não houver isso e houver apenas questões de beleza, como o Ozel mencionou, aquele relacionamento ele vai se tornar muito frágil, né? Exatamente. E aqui ó, o tópico do número dois vai dizer respeito ao namorado, namorada e a sua família. Veja, uma coisa que é muito importante também durante o período de namoro é o respeito mútuo. Se aquele casal se respeita. Se não há respeito mútuo no namoro, pode ter certeza que não haverá também no casamento. Isso acontece muito com meninas, sabia? Às vezes a menina, ela é ridicularizada, ela é xingada pelo menino, pelo namorado. O excesso de ciúme também. Maltrata. Aí a menina fala, não, ele é assim, mas quando ele casar ele vai mudar, ele vai mudar ele. Olha, vou dizer, ele não vai mudar, ele vai piorar. Mas não são só os meninos. Quando nós pesquisamos sobre isso, eu tenho certeza que você vai pesquisar um pouco sobre namoro cristão, hoje em dia, né? Nós vemos que as meninas também estão se tornando muito agressivas. E isso é muito preocupante se um relacionamento começa assim, ele vai se tornar um relacionamento tóxico, né? E isso trará danos, talvez irreversíveis, porque se acontecer um casamento, depois vem filhos e aí já começa a construção de uma família de uma forma totalmente errada. Exatamente. E uma informação interessante também, né? Você vai trazer para os alunos. Na cultura hebraica não havia namoro. Não havia. Ou seja, os pais que escolhiam, ó, filha, você vai casar com aquele, com aquele, com aquela. Os pais é que escolhiam. Arranjado. Arranjado. Mas não apenas na cultura hebraica, né? Isso durante muitos e muitos anos, né? Até o século XVI, XVII aí, era assim também. Ou seja, eram casamentos arranjados. Os pais que escolhiam com quem alguém vai casar. A gente não está dizendo para que esse costume volte aqui, né? Não. Mas é importante também que os pais deem a sua opinião. Olha, não, realmente, olha, aquela menina lá é boa para você, filho. Olha, aprovo. Ou da menina, olha, aquele rapaz também, ó, nota 10. Então, a opinião dos pais deve ser levada em consideração também. E se o pai ou a mãe, ou um líder, né? Fizer algum comentário negativo, você precisa estar atento sobre isso, né? Uma pessoa mais experiente, que ama o adolescente, que ama o juvenil, né? Fazendo esse tipo de observação, ele precisa criar essa maturidade de entender e falar, ó, pai, eu não posso avançar, né? Eu preciso observar e ver de fato, né? Concluir, não, realmente os meus pais têm razão, meu líder tem razão, meu pastor tem razão. E o ponto, último ponto, né? Se bem aproveitado, o namoro é uma fase maravilhosa da juventude. Então, se desfrutar dentro dos padrões da Bíblia, o namoro é uma fase aí muito importante. Mas, aqui com o seu aluno, você vai de novo dizer pra ele, né? Não queime etapas, né? Tá agora numa idade novinha, aproveita, vai estudar, né? Vai pensar na sua profissão, vai criando ali as condições necessárias pra quando chegar a pessoa certa, né? Você tenha a condição de ter, de fato, um namoro bom, né? Um namoro abençoado, um namoro como ele deve ser. Então, quando esse dia não chega, não se precipite, né? Não se precipite, né? Vá aproveitar, estude, trabalhe, se dedique à igreja, à obra de Deus, né? Pra não queimar essa etapa, né? Que você está vivendo agora, ok? Eu sou líder de adolescentes aqui na nossa igreja e também sou professora da Escola Dominical para os juvenis. Eu converso muito com eles sobre esse assunto. Tem muitos adolescentes que têm o sonho de casar com alguém muito especial, né? Sendo ela uma mulher ou um homem no futuro. Ai, irmã, eu gostaria que ele fosse assim, que ele fosse daquele jeito. Ou os meninos também sonham com algo. Que nós, que já casamos, também já passamos por essa etapa. Então, eu converso muito com eles sobre algo. E você pode falar isso com seus alunos, né? Qual a importância da oração sobre isso, né? Eles precisam, de repente, ali, pegar um papelzinho ali e falar as características que ele gostaria que essa pessoa tivesse. Ou que aquela moça tivesse. E ele precisa orar por aquela pessoa. Senhor, prepara a minha esposa ou prepara o meu esposo. Guarda ele, livra ele do mal. E esse adolescente, né? Esse juvenil, ele precisa ver também se aquilo que ele está pedindo, se ele também tem, né? Porque não vai adiantar ele orar por alguém com várias características, né? Abençoadas, vamos dizer assim. Se ele não estiver preparado. Porque aí a benção vai chegar e ele não vai estar adequado, não vai estar preparado, não vai encaixar, né? Então, de que além dele orar pela pessoa futura, né? Pra ele casar ou pra ela casar, mas que ele também se prepare, né? Que ele aprenda, participe da escola dominical, participe dos cultos, aprenda sobre a palavra, coopere dentro da igreja, respeite os pais, respeite a mãe, né? Aprender sobre a importância do trabalho. Todas essas coisas que vão contribuir pra que ele tenha, de fato, no futuro, uma pessoa especial do lado dele e que juntos vão construir um casamento abençoado, na graça de Deus, vão se enraizar e nascer uma família, né? E Deus, ele abençoa a família, né? Mas nós também precisamos estar preparados. É isso aí, professores. Então, nós estamos aqui encerrando mais uma pré-aula, como sempre, né? Que você tenha aí, nesse domingo, uma aula abençoada com seus juvenis. Um grande abraço! Até semana que vem!